Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 16 de junho, quinta-feira, e nós estamos aqui para conversar hoje com a Vanessa Tobias, que é essa mulher maravilhosa, fantástica, assim, uma profissional brilhante, e que vai se dispôs a conversar com a gente. Oi, Vanessa! Oi, nega! Tudo bom? Tudo bem, boa tarde! Boa tarde, nega! E aí, estamos preparadas para o nosso papo? Estamos preparadas! Vou te mostrar quem está aqui comigo, vou te mostrar quem está aqui, porque ele está num nível de fofura indispensável às nossas vidas. Comer uma régua agora, né? Vem cá! Olha isso aqui! Oh, seu pretinho! Ah, meu Deus! Caramba! Tá lindo! Ele tá demais, né? Tá lindo! Ei! Aqui é a tia! E aí, a tia Jú, que linda! Oh, meu Deus! Muito fofo, não tá? É lindo! Tá frio aí, Vanessa? Já esfriou? Tá frio! Tá frio! E aí, ele quando dá, assim, agora que a gente tá aqui no escritório, ele, pra caminhar, enfim, pegar qualquer ventinho, a gente protege, né? Deixa eu entregar ele aqui pro Ricardo. Oh, príncipe! Tá lindo! Tchau! Ele quer parriar aqui no escritório gostoso! Ó, aí dá! É a mínima trabalhar, hein? Sim, sim! Ah, eu assim, né? Desde o começo, eu quis garantir que eu pudesse ficar o máximo de tempo possível com ele. É muito bom ser mãe, nega! Muito! Tu tens filhos? Não! Ainda não? E tu quer ser mãe, não? Pensando! O meu problema é que eu virei a pessoa da hashtag tenha filhos, sabe? Ah, é! É! Virei aquela da campanha de jamais passe a vida sem passar por isso. Olha, o Google pode ter tudo, mas não tem nada que explique o que é esse sentimento. Nada, nada. É um negócio muito bom. Muito! Aí eu virei aquela, assim, que faz campanha a favor, sabe? Seja mãe! Sim, sim! Vanessa, e olha, obrigada. Eu sei que a sua agenda é super lotada. Eu vejo você super na atividade, no seu escritório, aqui no Instagram, com os treinamentos. Então, muito obrigada por ter achado esse tempo na sua agenda. Você está falando com um público muito grande da região serrana do Rio de Janeiro. Guria, que legal! Eu que tenho que agradecer de Dutáris me levando para um lugar tão novo para mim, tão especial. Tu sabes que a minha referência de Rio de Janeiro... Peraí, peraí, que eu vou dar um jeito aqui no pretinho. Sabes que a minha referência de Rio de Janeiro é o meu irmão mais velho. Por quê? A minha mãe, ela... Minha mãe e meu pai são de Minas Gerais, do sul de Minas. E meu pai trabalhou para Furnas uma época e ficou um tempo no Rio de Janeiro capital mesmo. Que foi onde eles engravidaram do Júnior, que é o meu irmão mais velho, que já é falecido. Mas toda vez que eu escuto o Rio de Janeiro, já me vem em mente a benção dele, assim. E a principal referência que eu tenho é essa. Então, quero agradecer muito ao teu convite de me levar para pessoas novas. Então, quero agradecer a tua audiência, mandar um beijo para todos. É muito gostoso esse sotaque que vocês têm. Então, adoro isso. Vanessa, eu te conheci, foi um treinamento que você deu de liderança do Sebrae. Então, desde lá que eu estou te acompanhando e, assim, é uma pessoa fantástica, uma mulher fantástica. Então, extremamente inspiradora. Olha, uma coisa que vale a pena a gente registrar. Tem caminhos que levam, assim, que me trazem pessoas muito legais, como os cursos do Sebrae. Então, lá na plataforma do Sebrae, a gente tem quatro cursos grátis. Dois, o Juliano, que é meu irmão também, só que ele é para a área de coaching executivo que fez. Outros dois foram feitos comigo. E esse de liderança é realmente muito legal, né? É, muito bom. Então, chama liderança e comunicação e relacionamento interpessoal, se eu não estou enganada. Outra coisa é o TEDx. Tu chegasse a assistir o TEDx também? Não. Ô, Maria, o TEDx. É, o TEDx acho que foi provavelmente um dos momentos mais iluminados da minha vida. Uau! Nossa! Muito! Sim, hein? Não, o TEDx é só para alta elite aí, muito espiritualizada. Não, mas foi iluminado aquele dia. Foi muito massa, muito assim. Foi um negócio fora do comum, sabe? Nossa! Mesmo. E aí, muita gente vem pelo TEDx. E tem outras referências, assim, de grandes mestres que, de alguma forma, a gente faz uma outra palestra. Então, lá no canal do YouTube, tem um monte de coisas. Um monte. Dentre as quais o TEDx também, mas tem outras palestras. E o acesso aos cursos do Sebrae no nosso site. Então, assim, o pessoal que assiste depois ou que está assistindo está muito mais do que convidado para ver as coisas, né? Fico feliz. Com certeza. Com certeza. Não, eu saí então para procurar o TEDx, que eu gosto muito de assistir, assim. Eu tenho quase que meta assistir um por dia. Porque são sempre histórias muito maravilhosas, assim. Muito inspiradoras. Sim, o TEDx é massa. Eu lembro que quando o TEDx chegou para mim, o convite, eu fiquei, assim, sem dormir um bom tempo, assim. Não foi uma semana. Foi um bom tempo. Pensando no que eu queria falar. Porque eu não queria que fosse algo que eu já tivesse dito. E parte, acho que, da nossa conversa e do que nos atrai uns para os outros é esse grande desejo de sempre se renovar. Talvez o que nos mantém jovens é essa razão de descobrir um pouco mais. Então, quando eu vim ao convite do TEDx, eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar que eu nunca disse antes? E que precisa ser dito, né? Por um instrumento de comunicação que leva a tantas pessoas. Da mesma forma aqui. E eu sinto que, dentro da tua profissão, em sendo veterinária, em sendo secretária, né? Hoje, para o teu município, sempre essa pergunta. O que eu já descobri? Já aprendi? Qual vai ser o próximo ponto de mutação, de inovação, de aprendizagem? Então, o TEDx foi um susto, assim. Eu falei, meu Deus, é uma responsabilidade muito grande falar no TEDx e agora. E ficou muito massa, porque Deus ajudou, assim. Iluminou, foi uma coisa linda. As pessoas que organizaram, quem estava no dia. Foi tudo perfeito, sabe? Foi muito legal. Muito. Ai, que bacana. Parabéns, parabéns. Obrigada, Negra. Tenho certeza que é um sucesso. Vou assistir, ó, gente. Assistam. Depois clica. Tenho certeza que vai valer muito, muito pena. Tá bom? Vanessa, e você falando, né, que a gente tem sempre que aprender, né, consolidar e dar o passinho para frente. É nesse contexto que entra o que você fala de lifelong learning? Curia, esse texto foi uma coisa tão interessante na minha vida, essa coisa de lifelong learning, porque eu fui convidada para fazer uma palestra sobre esse tema, pela Mariana Panis. Gente boa demais, é uma cliente que é uma super jornalista poderosa, gente fina, assim. E ela falou, vai, eu precisava falar desse tema, o que que tu achas? E eu falei, cara, que tema bom. Porque eu sinto que, especialmente quando a gente trabalha dentro de uma cultura que nos pede foco o tempo todo, um paradigma que permite a multidisciplinaridade ativa, né, viver uma vida em que eu me permito descobrir todas as vertentes possíveis de inteligências, né, de formas de pensamento, um paradigma que defende isso. Eu falei, nossa, eu preciso mergulhar nisso, porque eu tenho um mantra que é foco na ação. Por quê? Porque eu nunca fui uma pessoa focada. Eu sempre fui sem foco. O sem foco, que eu digo assim, é, eu sempre quis muito mais da vida. Sempre fui angustiada. Então, no paradigma do lifelong learning, eu me encontrei em uma vertente filosófica que permite essa revisão de escolhas que nos conecta com Deus. Quando tu pensa assim, cara, se eu tenho dentro de mim um infinito sem medida e eu aceito essa permissão ao aprender permanente, eu me conecto com a exuberância da natureza. Que é isso tudo, né? Então, até outro dia a gente estava falando sobre isso com o grupo do lifelong learning e aí uma pessoa disse assim, ah, eu fiz a minha avaliação das inteligências e deu que eu tenho aptidão musical, mas na prática eu não tenho. Será que eu posso desenvolver isso? E eu pensei, eu acredito que a nossa forma de ser educado em algum momento colocou na nossa cabeça que há aprendizagens mais difíceis e mais fáceis do que outras. Só que existe uma prova contrária a isso. Quer ver uma coisa? Me diz da tua área, assim. Já teve alguma matéria na escola em que tu não era muito boa e aí veio um professor sensacional e tu aprendeu? Sim. Cara, todo mundo já passou por isso. Ah, quero dar um oi para todo mundo que está entrando. Tem algumas pessoas aqui, ó, do grupo do lifelong learning. Fruto della terra. Ai, que nome bonito. Rafael, Sajaque, Carol, Schleser, acho esse nome lindo. Ouro Caipira. Oh, que legal. É novo aqui pra mim. Viu, viu? Fernanda Leite, Dinha, Cláudia, Bete. Gente, um beijo pra todos, né? Ju. Então, assim... Um beijo pra todo mundo. Obrigada aí pela participação. E aí eu pensei, cara, todo mundo já teve. Por exemplo, eu tive aula de química e eu tive um professor, o professor Cori. Ju, imagina um professor sensacional de química. Eu cheguei quase a gabaritar em química no vestibular e eu não era uma boa aluna em química. Peraí, como assim? Tu entende? Se me perguntam coisas, né? Não sei se até hoje eu saberia. Acho que não, mas eu teria que dar uma resumbrada. Mas, assim, eu sinto que quando a gente fala de lifelong learning, quando a gente fala de aprendizagem contínua por toda a vida, a gente fala de rever, antes da técnica, o que nos limita diante do aprender novo. Diante dessa libertação que deve se dar quando eu questiono o método e não o tema. Eu falo assim, bom, mas se eu tive um professor de matemática, Luiz Henrique de matemática, meu Deus, que era aquele professor inesquecível, o professor Luiz Henrique de matemática, eu era boa em matemática. E eu pensava, peraí, será que eu sou exclusiva? Não, a turma inteira ia bem em matemática. Porque ele tinha um método, mas a turma toda ia bem. E não é que a prova era fácil. Não, não era isso. Pelo contrário. Ele fazia com que a gente acreditasse na matemática, na utilidade daquilo ali. Ele era apaixonado pelo tema. Então eu sinto isso. Que quando a gente se desafia diante do limite e fala, peraí, será que existe um jeito de aprender que seja prazeroso, que seja leve? Aí a gente está começando a entrar no caminho certo. Mudar a pergunta. Como fazer ser legal? Sabe? Aí eu sinto que a gente faria qualquer coisa. bem feito. Com certeza. Com certeza. Vanessa, eu acabei atropelando aqui. Você pode se apresentar pro nosso público aí, olha, igual o que tem dos ovos aqui, o pessoal da avicultura, tem professores aqui de São José também, vários amigos. Então, você pode se apresentar pra gente? Sim, sim. Tu sabes que depois que o meu filho nasceu, eu já não sei mais me apresentar. Porque, como eu te falei, eu virei a pessoa do Tenha Filhos. Mas vamos lá, né? Minha família é toda de Minas Gerais e eu nasci em Florianópolis. Meu pai veio transferido da época de Furnas pra Eletro-Sul aqui. Então, eu sou manezinha da ilha, né? Mais que uma raiz super mineira e com essa coisa muito do país todo, eu sempre tive uma noção voltada pra pátria e pro berço da nação muito grande, assim. Eu lembro de uma fase em que eu tinha no celular, o toque era o hino nacional. Olha só! Eu pensava muito como nação, assim. Quando eu tomei a decisão de me tornar empresária, eu fiz isso porque eu entendia que era um caminho na direção da autonomia. Então, eu abri a empresa em 2010, mas eu já trabalhava desde 2006 com processos de auto-pesquisa e auto-desenvolvimento. Primeiro como aluna, depois eu fui fazendo cursos e fui me apaixonando pelo processo de auto-pesquisa. Eu realmente acredito que o nosso currículo, ele começa no dia que a gente nasce, porque a gente vai tomando determinados caminhos a partir das nossas angústias e dos nossos talentos. Então, quando eu fui para o caminho da auto-pesquisa, eu fui porque eu queria entender quem eu era. Então, as metodologias que eu fui criando, desenvolvendo, eu fui fazendo porque eu precisava daquilo, né? E aí, isso foi virando um corpo empresarial. Hoje, o que eu faço, aí o que a empresa oferece, são cursos presenciais e cursos online que nós consideramos aqui os cursos mais profundos do mundo. Bem modesto, né? O que a gente pensa, mas quando a gente fala em profundidade, a gente fala em promover mergulhos que são consistentes e sem pressa, que respeitam o nosso fluxo para que a gente possa saber quem nós somos e aí, então, estabelecer os nossos sonhos e as nossas metas, né? Hoje, a nossa empresa atende clientes de todos os estados do Brasil e de mais 14 países. Então, a gente faz esses cursos. Eu lembro que quando o Sebrae convocou o curso que tu fizesse, na mesma fase, a gente lançou o nosso primeiro curso online, que hoje é o 27 dias para mudar a minha vida, que está indo para a turma 41. Imagina! Caramba! Naquela época, eu passei por um processo de lifelong learning, né? Porque eu tinha muita resistência às coisas online. Eu achava que não funcionava. A minha experiência não era uma experiência saudável. E aí, eu mudei a pergunta. Eu falei, como um curso online pode ser animal? E o que teria que ter para esse curso ser sensacional? E aí, eu desenvolvi a estrutura com game, com premiação, com número reduzido de pessoas por sala, para poder conhecer as pessoas, porque eu gosto dessa interação, gosto de te conhecer, sabe? Falar que marca do curso do Sebrae, quem é? Que legal! Então, hoje é isso que a gente faz. Os nossos produtos, eles são voltados para empresas e para pessoas físicas, né? Então, a gente faz desde cursos em company a cursos personalizados. Faço um monte de palestras por todos os cantos. Mais forte em Santa Catarina ainda, né? Mas já fiz em Rio de Janeiro, Bahia. Eu viajo um monte. O próximo ponto é o Rio de Janeiro. Ah, o Rio é tudo de bom. Até que entrou agora uma amigona do Rio, a Renata Fetter, que eu devo visita. Quando eu for para aí, eu aviso. Que vou para visitar a Renata. Tem quem entrou agora. Vem aqui. Vem subir a serra, viscola e gente. E assim, né? Do ponto de vista de formação, para me apresentar um pouco mais para o teu público. Eu sou mestre em administração. Eu, quando fiz o meu mestrado, eu estudei comportamento do consumidor, que sempre foi uma área que me interessou. Não do consumo, mas do comportamento. E aí, depois eu fiz cursos de psicodinâmica, de justiça restaurativa, porque foram sendo áreas de interesse que me instigaram demais. E hoje, eu sou uma pessoa matriculada em um curso de design gráfico que começa dia 20 de julho, uma nova faculdade. Então, assim, em termos de currículo, né, Ju e turma, eu sempre penso, e o próprio Lifelong Learning traz isso, quais são as próximas especializações, né? Quais são as novas carreiras, as novas áreas? O que a gente vai agregar à nossa biografia? E aí, em janeiro desse ano, eu tomei a decisão de fazer uma faculdade nova e de começar outros movimentos. Nossa, que legal! E eu vi esses dias, você comentando, né, se já estava velha, né? E aí, já estou velha? Já está velha para comentar, para mudar? E eu acho que muita gente se pergunta isso, né? Até nessa questão da pandemia, né? Muita gente se perguntando o que vai fazer, como vai ser quando voltar. Aqui ainda tem muita coisa fechada. Na verdade, está tudo fechado aí. Então, acho que fica essa pergunta, né? Será que eu estou velha? Não estou? Dá para começar? E o que você acha? Tem idade? Eu sinto que a gente sente que está velho em algum momento da vida. Sempre. Eu sinto que, no momento em que a gente é sequestrado por algo que a gente um dia sentiu que devia ter feito e não teve coragem, a gente sente que ficou velho, né? Assim, de maneira e de forma prática, né? Quando eu lancei os cursos online e eu era resistente a isso, nós já estávamos em 2016 e o mundo já era isso. E eu estava ainda vivendo muito o luto do falecimento do meu irmão. Ele morreu em 2013. Eu fiquei muito tempo estudando o luto. Eu fiz um mergulho longo nisso, sabe? Foi muito dolorido, muito difícil. Então, a minha realidade era uma realidade de viver um aprendizado sobre viver. Não era de viver um aprendizado sobre marketing digital, né? Mas o mundo continuou seguindo enquanto eu estava vivendo aquele processo de descoberta, né? E aí, quando eu voltei, quando eu parece que acordei do luto, eu falei, meu Deus, o mundo mudou. E eu não me atualizei. E agora, né? Então, eu tive que correr atrás, mas a primeira grande sensação foi a do que eu fiquei velha, assim. Uma outra decisão que eu tive que tomar, eu era noiva, né? Eu estava em um relacionamento e decidi pela separação com 34 anos. E aí, tu pensa assim, poxa, né? Será que eu posso me separar com 34 anos? Era um paradigma. Tu imagina, guria? Minha mãe casou com 24. Então, a fase que... Aqueles que nos educaram já casaram, já tinham filho, já tinham casa, já tinham carro, já tinham feito tudo com 30 anos. E eu, com 34, estava lá estudando o sexo dos anjos, né? Falei, cara, não há. Só que eu entendi, assim, que quanto maior o tempo que a gente demora para tomar a decisão de sofrer a frustração que um dia será vivida, mais velho a gente vai ficando. Não só literalmente, mas dentro da gente com as nossas esperanças, né? Então, eu penso assim, pô, se eu não tiver coragem de lutar por mim agora, isso só vai piorar. E ali eu descobri que, na verdade, o que nos envelhece é a dificuldade de frustrar-se. E aí eu virei uma grande apaixonada pelo processo de frustração. Apaixonada. O que é isso? Olha, que legal! Nunca vi ninguém falando isso. O que é isso? Que legal! Muito, muito! Porque, assim, frustração é processo de amadurecimento. Só não será amadurecimento se eu quiser debater com o aprendizado ou rejeitar a lição que eu ainda não tomei daquela dor. Então, o que vai acontecer comigo? Se eu não atuo no aprendizado que aquela dor me traz, aquela dor só vai aumentar. Então, eu preciso ter força para encarar a crise à medida que ela já se apresenta. eu tive uma turma do 27 dias e o participante falou assim quando é que eu sei que eu tenho que me separar? Quando é que eu sei que é o momento certo para eu me separar? Daí eu disse assim no momento que tu já pensou nisso já é a hora certa. Já deu. Já é. Tu está só agora criando a estratégia, né? Então, claro que a estratégia é importante. A gente não deve fazer nada sem fazer com leveza, né? Até uma separação pode ser leve, né? Digo, eu acredito sempre haverá um processo de dor, né? Por frustração, por expectativas não realizadas. Mas, poxa, será que pode fazer uma coisa mais leve, né? Nem sempre se dá. Não consegui isso em todas as minhas separações de diversas maneiras, né? Mas a gente tenta, a gente vai tentar piorar, né? É. Mas eu sinto que quando a decisão já está tomada, quando a gente já começa a perguntar como fazer, é porque a decisão já está tomada. Lá dentro. E nunca vai ter um luar com o céu estrelado esperando por um término. Não tem momento ideal, né? Tem o momento que configurará uma marca de transição e que vai registrar também o começo de um período de frustrações das expectativas que não se contemplarão. E se eu souber que as frustrações trazem aprendizado e que um dia elas terminarão, se eu não me apegar a isso, aí eu vou sempre crescer. Daí eu vou ser sempre uma pessoa diferente, eu vou ser sempre uma pessoa melhor, aí eu vou rejuvenescer, né? Obrigada, professor Cláudio. Muito obrigada pelo carinho. Cláudio é ótimo. A professora Silvana estava falando aqui de você também, a nossa professora também do Sul, da aula aqui pra mim. Nossa, cadê? Deixa eu ver. Silvana tem cal. Ela falou que sabia que era catarinense com esse sotaque. Percebi que era esse catarinense com esse tu. Eu tu, né? Não tem como não. Nossa, mas que raciocínio... Obrigada, João. Valeu pelo carinho. Oi, Silvana. Beijo. Obrigada pelo teu carinho aí. Que raciocínio mais interessante em cima da frustração porque com amigos e com familiares, enfim, o que a gente vê é isso, né? E aí é o que bem que você falou, porque às vezes fica uma sucessão de preencher os vazios, né? E você se frustra e rapidinho você ou arruma ou troca ou se for no emprego ou arruma um emprego bem rápido pra tapar aquele buraco. ou se for em relação a um relacionamento pessoal, rapidinho arruma novo namorado, nova namorada. E realmente, nunca cresce. Nunca cresce. E foi o que eu fiz quando o meu irmão morreu, Bria. Por quê? Aquilo era muito grande pra mim. Eu penso que é saudável, é da saúde do nosso ego procurar eventualmente por algo que acomoda o impacto. O problema é o tempo disso, em que a gente entra em coma, né? Ou comendo ou dormindo ou tomando remédio ou se drogando ou trabalhando muito ou trabalhando pouco ou Netflix ou tudo que pode ser uma fuga. Eu comecei a namorar um mês depois da morte do meu irmão. E eu estava namorando, na época, outra pessoa. Eu terminei com uma pessoa pra namorar outra. E engatei uma coisa na outra junto com o luto porque aquilo era imenso pra mim. Aquilo era... Eu acredito que a morte vai ser sempre muito grande sobre a nossa compreensão e o mistério que ela carrega. Mas eu acredito que eu fui matura mesmo, assim. Aquilo veio pra me amadurecer. Mas quase quatro anos depois eu percebia duas coisas. Uma, que eu não tinha vivido o luto como eu deveria. Lá atrás. eu não conseguia aceitar durante muito tempo. Eu tive muita dificuldade de compreender o que tinha acontecido. E outra, que eu estava no lugar errado. E eu falei, lógico. Aí, lá no TEDx tu vai ver isso. Eu sempre desenho uma linha da nossa natureza. Uma linha. Quando eu faço uma escolha que é pra escapar da realidade, eu me afasto da minha linha. E se eu me afasto da minha linha, eu me desidentifico com a minha vida, com as minhas escolhas. Eu falava, meu Deus, isso não tem nada a ver comigo. E era como eu olhava. Quando eu comecei a acordar daquele grande sono, eu falei, isso aqui não é o meu lugar. Eu não estou onde eu deveria. Isso aqui não tem identificação. E quando a gente não tem identificação, a gente se deprime. Então, muitos dos estados deprimidos, que avançam pra depressão, que avançam pra crise de ansiedade, de pânico e tudo mais, na minha cabeça, tem relação com a desidentificação das escolhas, com o não viver, a frustração. A gente tinha que ser o mestre da frustração, o ser apaixonado pelo desequilíbrio, porque está ali a residência do crescimento. Pensa. Vamos pensar que a gente está equilibrado. Equilibrados, nós estamos parados. Se eu estou em desequilíbrio, eu estou em movimento. Então, a sacada é aprender a se desequilibrar, não a ficar equilibrado. Então, o que me desequilibra? O que me frustra? O que eu não sei ainda? Qual é o ponto que eu tenho que desenvolver? Lembrando, que pode ser que na nossa cultura, na minha visão, que isso não é estimular. é sofrer, chorar, até aquela bandeira que estavam levantando um tempo atrás do homem poder chorar. Porque realmente, essas coisas são todas apagadas. A ideia é sufocar isso, esses sentimentos ruins. E a tristeza não pode ser mais nobre. É nobre demais. Vitimizar-se, não. Usar a tristeza para fugir da vida, não. Só que a tristeza tem uma injeção de amadurecimento que faz com que a gente compreenda a finitude. Quando eu falo da finitude, eu falo assim, meu Deus, quer dizer então que ou eu vivo bem a vida agora, ou eu posso ser surpreendida com arrependimentos. O que é muito diferente de frustração. Ou o que está ali, mas eu digo muito diferente porque se hoje eu atraio a minha frustração, eu desenvolvo envergadura. Agora, se eu não vivo a vida hoje, eu tendo a viver uma vida de arrependimento no futuro. Então, assim, não é simples, eu sinto, mas quando eu, sei lá, quando eu olho para o Ricardo de vez em quando, que é o meu marido, né? E aí eu fico pensando e olho para o João Ricardo, eu falo, meu Deus, como eu posso viver isso ainda mais intensamente no dia de hoje? Para que não haja nenhuma ponta de arrependimento, qualquer que seja o futuro. para que eu tenha sabido dar valor, ser grata, ser em harmonia, entende? Então, eu penso, qual é a melhor maneira de viver hoje? Hoje. Deixa eu entregar tudo o que eu tenho, né? Para que eu não tenha que viver a minha vida temendo a finitude o tempo todo, que foi o que eu aprendi sobre a morte também, né? Então, a gente teme a finitude, a gente teme a morte quando a gente não fala com ela. Só que ela tem uma lição top, quando vem a tristeza ela fala, a gente nunca sabe o que vai ser. Como esse mistério sempre será presente, o que eu posso fazer? Viver bem, ser grata, né? Ser apaixonada por crescer, para eu saber, como eu falei, ter essa envergadura mesmo, né? É ir no fundo do corpo, ter forças para subir e sair dali. Exato. Sem nenhum problema de ir até o fundo, que é de onde eu dou o próximo passo, né? Então, se eu cheguei onde tem que chegar, eu só subo. Sim, sim. Costumo falar que se chegou no fundo do poço, ótimo, né? Não cava, é só não cavar para não piorar. É só não cavar, não se apega. Isso aí. Olha para o aprendizado, exatamente. O Geraldo Rufino, um grande professor também, ele que fala isso, né? Ele é muito inteligente. Chegou no fundo do poço, então tá bom. Não cava, não piora. Vanessa, e nesse período, assim, de pandemia, eu acho que tá, é muito legal fazer essa reflexão, né? Porque eu acho que todo mundo tá com muito medo, eu acho que, às vezes, o que eu percebo, conversando, né, aqui, os colegas, é que o medo tá tão grande que as pessoas não estão indo nem para frente, nem para trás, aí travou de tudo, aí paralisou. Só que tá paralisado há quatro meses, olha quanto tempo perdido, né? Um terço do ano já foi, agora meio ano já foi, né? Agora em junho. Eu tenho uma expressão, desde que o João Ricardo nasceu, que é a baby card. Eu digo que é, vamos imaginar assim, um baralho, né? Sabe quando tem o Coringa? Que tu pode usar a qualquer momento para bater, né? Para colocar a canastra ali, para fazer uma trinca? O baby card, ele é o desculpa card. Eu tenho um olhar e eu digo assim, eu posso usar o meu filho, que é uma coisa nobre, né? Para não fazer várias coisas, concorda? Eu podia ter falado assim, Ju, puxa vida, eu queria tanto fazer contigo o hangout, mas meu filho tá com febre e eu preciso dar atenção. Eu tô em horário de trabalho aqui e como a babá não veio, eu posso inventar um monte de baby cards e nunca serei julgada socialmente sobre isso. O que a gente tem e o que a gente tá vivendo hoje é uma oportunidade de não colocar no nosso baralho a pandemia tarde. Porque ela só vai inflamar e o que esse momento traz só inflama praços já existentes como qualquer outra crise. Então, a forma como eu tô reagindo ao que tá acontecendo, o medo que eu sinto, a paralisia, o medo do futuro, tudo isso já residia na gente. Tanto é que há reações diferentes em todos os cantos. Tem pessoas que estão achando bom, tem quem tá achando ruim, tem quem tá ganhando dinheiro, tem quem não dá, tem quem tá inovando, tem quem não tá. E isso já tava lá. Agora, entende? Não há coisa assim que esse momento anunciou na minha visão. Eu penso que é uma inflamação que hoje nos dá a oportunidade de crescer. Qual é o meu, como é que eu falo assim? Qual é a minha passada de caneta destaque? O nosso cuidado pra no futuro não justificar todos os erros e falhas em função desse momento. Como um baby card, virar o corona card. Ah, eu não fiz tal coisa por causa. Não, não é assim. Há coisas que eu compreendo. A gente tá falando aqui, lógico, de um recorte. Eu sei que esse momento tá sendo mais fácil, mais difícil pra uns e pra outros. De verdade. Mas até isso nos posiciona diante da humanidade. Se eu vou querer comparar a minha atividade e dar mais nobreza a ela ou não, ou se eu vou fazer e executar um trabalho como deve ser executado, o que a gente vai usar e o que a gente vai fazer com essa informação vai demonstrar a parte do nosso desenho de caráter. Então, vamos usar o momento pra saber o que que realmente eu já tinha que ter aprendido. Porque eu sinto que tem uma coisa que eu fiquei velho durante a pandemia. Meu Deus, eu tinha que ter feito inovações, eu tinha que ter estudado coisas, eu tinha que... Então, é uma oportunidade massa de mergulho pra esse novo desenho de caráter e pra abrir mão das desculpas pra gente não ter aquilo que a gente sempre quis. Isso que é verdade. Eu venho falando isso aqui, sabe? Que o que que você tem feito, porque, desde lá, bem desde o começo, assim, porque, tanto pessoalmente quanto na prefeitura, a gente não parou de trabalhar. E na prefeitura nem posso parar, porque aqui a Secretaria de Agricultura tem as estufas, onde os produtores deixam as sementes. Então, é uma média, assim, de 300 mil mudinhas que saem por mês. Então, se aqueles caras não forem trabalhar, as mudinhas vão morrer, sabe? Então, precisa molhar, sei lá, três, quatro vezes por dia. Então, são pessoas que não pararam de trabalhar nenhum dia. E menos eu ainda, porque, né, é o time, então tá todo mundo aí, vamos sair de casa todo dia e vamos trabalhar sim. E o que eu falava quando eu vinha pra cá é o que que a gente pode, mesmo quem tava em casa ou quem acabou ficando desempregado, como que a gente podia tá fazendo com os dons que a gente tem de tá colaborando pra humanidade de alguma forma. E aí eu sugeria vem pra cá, dá aula de alguma coisa, vem ensinar a fazer uma comida, quem é professor de academia vem aqui passar um treino, quem é nutricionista vem falar, sei lá, todas as profissões ou mesmo as que são as mulheres do lar, enfim, vem contar uma história pra uma criança que tá em casa entediada. Então assim, como que a gente podia colaborar de alguma forma, né, pro mundo, porque, poxa, parar durante quatro meses é muito tempo, é muito tempo. É, muito mesmo. Eu sempre tive uma crença de que em algum momento no mundo a gente se voltaria pra nossa comunidade. porque eu tenho um instituto desde 2014 e a gente atende escolas públicas e particulares, né? Olha! E já foram 26 turmas, bem legal mesmo. Que legal! Hoje a nossa meta é desenvolver toda a parte de treinamento online pra levar isso pro mundo todo. Porque é muito legal, muito legal mesmo. E eu sempre pensei assim, poxa, se a gente tiver voluntários por bairro e esses voluntários forem às escolas e ajudarem a arrumar a cadeira, a pintar uma parede, né? Sem sempre delegar essa responsabilidade a outro, se a gente participar da nossa comunidade, né? Muito do mundo se transformaria. Na minha cabeça, a primeira revolução que a gente deve fazer é a revolução íntima. Quando a gente toma a decisão de lutar pela nossa autonomia, né? De sentimentos, de pensamentos e a partir dessa geração de autonomia é estender isso pra nossa comunidade, que começa na família. Quando a gente consegue harmonia na nossa família, a partir disso, a gente expande pro nosso time. Do nosso time, a gente expande pra quem faz parte da comunidade daquele time. E se todo mundo começa desse pequenininho que é de si, de dentro de casa, no seu time, na sua comunidade, o mundo inteiro estaria diferente. Então, olha que fantástico quando fala, poxa, eu não posso ler um livro pra aquela criança que tá entediada em casa, né? Porque eu não posso trocar com o meu vizinho uma habilidade que eu tenho, né? Não só em termos de solidariedade, mas pra conviver. E aí, pô, é fantástico o que tu sugerisse. Genial. Ó, Ju, tem gente aqui, a Mari, lá de Portugal, tá aqui assistindo a gente. Que massa. Camila, que massa. Ana, do Rio Grande do Sul. Tem o Brasil todo aqui. Tá vendo? Que legal. E depois vai pro YouTube. Ah, então, e aí, outra estratégia, eu fico aqui, né? Fico aqui quebrando cabeça, assim, das madrugadas, a pessoa acorda ou vai dormir tarde e fica pensando. Até pras nossas lives aqui, eu não fazia live até então. E a live foi um instrumento de achar profissionais, assim, super referência como você, pra que, aí vai eu, né? E mando, eu me apresento, e tal, e conto a história da cidade, e, né? Convido, olha, você vai ser tão importante estar falando pra gente. Eu faço a live aqui e gravo depois, eu deixo o celular pintando a tela e coloco lá no YouTube. E aí, eu mando pra todos os contatos que eu tenho no WhatsApp, porque é uma forma de fazer o conhecimento chegar e circular aqui na região e com todos os amigos que, né? isso vai andando. E tá, tá do certo, tá bem legal. Que top! Ó, a Tânia, a Samara, a Duda, aí a Mari falou, adorando ouvir vocês, a Kaline, massa, oi Flávia, Daniela, que legal, todo mundo fazendo um presente aqui. Obrigada! que massa, que legal, gente, um beijo pra vocês. E, como que foi a sua carreira, assim, você tem um bom relacionamento com o esporte? Você acha que o seu, a sua desenvoltura, assim, tem muito a ver com a sua carreira esportiva? Ai, que pergunta boa, nunca me fizeram. se a minha desenvoltura tem a ver com o esporte? Você é totalmente inconformada, você não fica no mesmo lugar, você agita. A minha personalidade, muito a ver com o esporte, assim, eu gosto muito daquela coisa da gana, do eu quero agora, sabe? A raiva sempre foi uma coisa que eu adorei, é o meu principal motor emocional, com certeza. Sempre achei interessante a coisa de tentar ir além, de ter, assim, Ayrton Senna, Alan Prost, sabe? De ter alguém que te ajuda, que treina contigo, te direciona, um mestre, alguém do lado pra debater. Então, sempre os meus mestres sempre foram grandes debatedores, sempre foram filósofos, assim, pessoas com quem é gostoso falar, conversar, ser questionada, ser provocada. Isso eu sinto que é muito pro atleta, porque o atleta não suporta perder um jogo, né? É, é isso aí. Então, entra em campo e fala, não, eu sempre pensei assim, eu posso até perder, não tem problema, contanto que eu não esteja perdendo por falta de treino ou não esteja reincindindo em algo que eu já aprendi em outro jogo. Porque prata repetida é cruel, sabe? Mas se fosse uma prata nobre, tu fala, não, essa prata é nobre, porque me apareceu um ponto fraco. Até o nosso título de hoje é o arremesso final do Michael Jordan, e o Michael Jordan era alguém que olhava o que ele tinha que melhorar pra não repetir o tipo de derrota. eu não vejo nenhum problema na medalha de prata, contanto que seja esses pontos, que não tenha sido falta de treino e que não tenha sido reincidência de prata, né? Tu fala, não tem problema nenhum. Mas a coisa de me comunicar, eu penso que veio muito por esse tipo da minha mãe, será? Minha mãe sempre estimulou muito a minha comunicação. Então, eu fiz aula de teatro quando eu era pequenininha, sempre fui mais mais pra frentex, assim, talvez por estilo de personalidade mesmo, mas o esporte ajuda em tudo, em tudo. O esporte, ele dá disciplina, desenvolve determinação, trabalho em equipe, metas, né? O esporte é um condutor cultural, sabe? Você vai ver o que está ali junto, né? Sim. Assim, tem tantos benefícios que eu, esses tempos, eu vi o Guga falar sobre isso, o Guga que manezinho nosso, né? Mas que representa o Brasil e o mundo todo, ama e adora o Guga, ele falando sobre o esporte, sabe que emociona? Porque à medida que a gente investe na construção de um time, a gente investe em colocar treino, em ter horário, eu sou o ser do horário, assim, extremamente pontual. Para mim, tem coisas que são, que vieram de lá, sabe? Que educaram a minha forma de encostar na vida do outro. Porque, assim, pode ser que o mundo esteja querendo nos acomodar ou conformar. Eu gosto daquele mestre que exige da gente, sabe? Que fala, não, tu pode muito mais do que esse tipo de saque. Tu pode fazer uma cortada muito melhor e que te treina investindo em acreditar que tu pode mais. Não em faltar aula e a gente achar bom. Não, é tu achar bom que um professor faltou? Tem alguma coisa a rir. Exato, exatamente. Então, assim, o esporte é um condutor de todas as maneiras poderoso, porque ele mexe com a nossa fisiologia, os nossos hormônios, com a nossa saúde mental em consequência disso, a nossa autoestima melhora. Então, não tem como a gente ter uma vida que lida bem com o desequilíbrio sem prática esportiva. que pode ser, assim, a corrida que a gente consegue fazer, de preferência com impacto massa para dar uma suada, né? A musculação. Mas algo que nos faz perceber que a gente consegue fazer uma repetição a mais mesmo quando a gente acha que o braço vai cair, sabe? É, isso aí. Todos falam, eu não aguento mais. Aí tu faz mais um. Zoom. Consigo. Consigo mais um. É, muito legal. Muito legal mesmo. Ó, Silvana tá aqui. Olha, Silvana super me motiva a fazer lives aqui e aí no esporte você tem que aprender a conviver com a frustração, né? É, é realmente um. Tem que aprender. E essa questão daquilo. Eu tô aqui no escritório. Eu trouxe. Eu vou te mostrar um negócio que tá aqui no escritório. Pera aí. Ó, Amanda, eu preciso aproveitar o dinheiro, por favor. Vai. Tem aqui, porque eu trouxe que eu quero fazer a minha... Como é que fala? Não sei como é que é o nome. Eu quero mandar as minhas medalhas pra fazer... Pra revigorar. Como é que fala, gente? Restauração. Restauração. Pra restaurar. Não sei se vai dar pra ver, mas estão aqui as minhas medalhas. Que isso! Olha só que linda! Nossa! É isso que eu botava no expositor. Aí eu tirei do expositor porque eu quero fazer uma... uma restauração. E eu tenho nessa caixa mais medalhas de prata que de ouro. Só que o meu sonho na época da escola era correr com a tocha olímpica. E pra correr com a tocha olímpica havia várias regras, assim. Tu tinha que ficar na escola da quinta até o terceirão. Tu tinha que ser uma boa aluna. Tu tinha que ter um grande número de medalhas de várias modalidades, mas se destacar em alguma modalidade. Então, eu apitava jogos, eu participava dos interséries, eu treinava antes, eu era apaixonada. Então, assim, eu tenho aqui desde medalha de xadrez, que é essa aqui, tem de judô, handebol, vôlei, basquete, futebol, salto em distância, salto em altura, 4x100, 1500, ciclismo. São 18 modalidades que eu participei. E aquilo talvez tenha melhorado muito a minha autoconfiança e essa coisa que a professora Silvana falou, é professora, né? É. Que é professores mudam o mundo, né? Que é a capacidade realmente de se frustrar. O fato de eu ter tido mais medalhas de prata não tirou de mim o meu sonho, que foi correr com a tocha olímpica. Olha, jura, que legal! Foi animal, mas foi assim, meu Deus! Foi o sonho realizado. Ai, que lindo! Durante sete anos, eu batalei por aquilo ali. E fiz por merecer, sabe? Eu me deditei, tá aqui, muita história. E cada prata que a gente tem, tem uma história, né? Deixa eu ver aqui. Também tem o de xadrez, bicampeã, vá! Ai, que legal! Eu tenho só medalha de prata de xadrez. Quem jogava comigo era Martina, e a Martina era fera, gente, era impossível ganhar da Martina. Então, quando chegava na final, eu já sabia com a Martina, eu me esforçava, mas ela era muito fera, muito. Então, eu praticava, assim, todos esses esportes, mas eu jogava vôlei e handebol. Vôlei, eu joguei pelo 12 e handebol pelo Instituto Estadual de Educação e cheguei a jogar estadual e tudo mais. Era muito legal. Então, os esportes que eu mais pratiquei foram vôlei e handebol, né? O que mais? Além disso, você tira as pessoas do banco de reservas. Ah, valeu, Kalina. Essa coisa do banco de reservas, Ju, eu tive uma professora, professora Tânia, e eu era muito fominha, e eu gostava de jogar, eu queria jogar. Mesmo que fosse educação física, eu queria bater bola. E um dia, ela pediu para eu escolher o time, e eu escolhi as melhores jogadoras. E, como sempre acontecia na educação física, esse era o fim da educação física. Ou tinha o pessoal do banco de reservas, ou tinha quem jogava, não cabia todo mundo na quadra. E naquele dia, eu fiz o que todo mundo fazia. E ela me chamou para conversar e disse, Vanessa, tu tens que tirar as pessoas do banco de reservas. Tu tens que dar as pessoas oportunidade de jogo. Porque pode ser que as pessoas sentadas ali, semana após semana, que elas nunca pensem que tem condição de jogar. E o teu papel em sendo capitã, em sendo liderança, é dar oportunidade de treino. E naquela época, eu chamei uma das minhas melhores amigas para a gente treinar nos recreios, e ela era muito ruim. Ela jogava muito mal. E aí, eu falei, tu quer jogar vôlei? E ela disse, querer eu quero, mas eu sou muito ruim. Daí eu disse, o principal é o teu desejo. Porque o método pode ajudar. E ela se tornou titular do time, ela era boa. Olha! A gente ganhou muitas medalhas de vôlei juntas, porque o que faltava era um momento fora do banco. E ali, professora Tânia mudou minha vida para sempre. Eu sempre acredito que quando a pessoa tem a vontade, ela tem a capacidade de passar pelas frustrações do treino, de ser exigida, de ser apertada. Então, o esporte, de fato, é um grande instrumento de desenvolvimento humano. Fato, adorei a pergunta. E na minha caixinha aqui. Ótimo, amamos sua caixinha. Sua caixinha é linda. Tem muita história na sua caixinha. Muita, muita. Eu quero restaurar, eu quero fazer um quadro bonito, sabe? Pode ser assim. Aí, a Thaís, olha, ela só não acredita no potencial dela, né? Quando continua lá no banco, né? E ninguém também, e aí, vem o outro lado. E eu acho que você está fazendo o seu papel com muito brilhantismo, né? Que é usar todo o seu carisma para puxar, né? As pessoas do banco, né? E está aí os cursos, desde o do Sebrae lá que eu fiz também. E é sua missão, assim, muito clara, né? Poder estar mostrando o quanto que a pessoa tem um potencial que a gente pode muito mais e pode dar esse arremesso, né? Esse arremesso final aí que é decisivo, né? Na história da pessoa, Muito mais que um jogo numa vida. O que a gente precisa é fazer a outra pessoa se sentir vista e ser visto por ela em retribuição, em reciprocidade. Não existe crescimento sem reciprocidade e não existe crescimento sem olhar, né? O que eu sentia naquela época em que a professora Tânia me ensinou isso é que talvez eu fosse insensível, né? Quando eu digo insensível, eu não tinha sentido ruim, assim, eu não tinha desenvolvido aquela sensibilidade, né? Aquele sentido de perceber que o outro precisa ser visto. Então, às vezes eu olho para o João Ricardo e falo, filho, eu te vejo, né? E penso nisso. Eu estou vendo ele, eu te vejo, eu estou te olhando, eu estou por você, né? O que tu precisar, eu estou aqui. Porque, nega, todo mundo tem condição. As pessoas que mais me ajudaram na vida foram aquelas que me viram, que me olharam. Como nós, como tu, tu estás me ajudando, eu só tenho gratidão. Quando a gente troca tempo, quando a gente doa o nosso tempo para o outro, é sempre uma troca. Não cair de cima para baixo, é sempre em conjunto, né? Então, à medida que tu me dá a chance de te ver e de ser vista por ti, a gente existe. E aí, a vida ganha força, ganha potência. E aí, a gente, com essa impaciência e com essa pressa, esses dias eu tive um fornecedor que teve uma crise de pânico, e aí, eu conversei com a esposa e falei, o que aconteceu? E ela disse, o problema é a pressa, vá. Todo mundo quer tudo para ontem e a gente não está dando conta em função do tipo de serviço, né? Que estava sendo oferecido ali. Eu entendo a pressa. Eu só não quero concordar com ela porque eu tenho outro fluxo e quando eu sou pressionada, eu não me sinto vista porque se estivessem vendo, seriam sensíveis ao meu próprio ritmo. Porque eu não estou sendo desonesta quando eu digo que eu preciso de tempo. Tu entende? Verdade. Sim, sim. Então, eu digo assim, eu preciso de um tempo, tudo bem? Se não, então não é comigo. Porque como eu posso viver uma relação, mesmo que seja comercial, que me exige para além do que eu posso dar? Uma hora vai romper, uma hora não vai. É claro que vamos tentar. A gente precisa trabalhar na nossa autoestima e também se preocupar com o quanto a gente exige. Não quer dizer que é fácil, não, sabe? Mas eu sinto que é uma reflexão importante. O que ela colocou ali? Lá do B da Vá que muita gente não sabia. Qual será a da Vá? É, e aí a gente vê, né? Agora vamos ver como que o mundo vai se rearranjar, né? Pós pandemia. Mas essas reflexões eu acho que vão estar muito mais em alta, né? Esse, o autoconhecimento, eu espero também, né? Que quando as coisas começarem a voltar, que trabalhem com um pouco mais de humanidade, né? Empatia. Eu tendo a não esperar por coisas que eu já esperava antes. Tipo assim, eu entendo que você está falando e também sonho isso. Quem está assistindo a gente eu tenho certeza que é do nosso mundo. Adoraria. É. Mas a gente sempre sonhou por isso, né? Como eu te falei, eu prefiro esperar pela frustração e saber o que eu faria diante do pior do que ficar imaginando que... Sabe quando a gente namora e acha que a pessoa tem que mudar? Não tem essa? Tem. Quem nunca, né? Quem nunca, se ele mudasse seria perfeito e a pessoa não muda. Não vai ser perfeito. Eu sempre penso isso. Que o nosso exercício seja de sempre olhar de dentro pra fora. O olhar tem que ser individual. se o mundo vier melhor ele vai me encontrar melhor também. Se o mundo não vier melhor ele vai me encontrar melhor. Porque eu usei o tempo pra crescer. Né? Não na expectativa ou na esperança de que haja alguma mudança que vai corroborar com a minha. Porque o mundo ele é o nosso principal treinador. Ele vai exigir mais. Ele vai frustrar mais. pra que haja envergadura. Pra que haja sonho grande. Maria, pensa comigo no Nelson Mandela que eu sempre cito. Esse homem ficou preso 27 anos sendo treinado pela vida pra se tornar um cara que mudou a humanidade a partir da vida dele. Então quando aparece a frustração a angústia o mundo que não muda a pessoa que não se revela na verdade tá treinando na gente a condição de se desenvolver. Eu preciso mudar. Eu preciso ter mais autoestima mais amor próprio escolher por pessoas melhores. Eu fico pensando assim sabe a Jennifer Lopes? Eu cito muito a Jennifer Lopes e eu penso assim será? E ela esperou que o mundo fosse diferente ou ela se viu merecedora da pessoa que sabe olhar pra ela valorizar o jeito que ela canta o corpo que ela tem desenhar pra ela a roupa mais bonita a maquiagem mais bem feita o cabelo mais poderoso pra que ela possa emocionar com a arte que ela propõe a gente tem que ter as melhores pessoas do nosso lado então eu não tenho que usar o meu tempo querendo transformar o cara que não quer se transformar eu tenho que olhar e falar é necessário no nosso relacionamento pares que se incomodam como eu que são angustiados como eu que querem mudança como eu que não dormem de madrugada como eu porque querem mais porque falam gente não é possível que eu vou me acomodar ou que eu vou me atender ótimo perfeito então aquela somos a mudança que queremos ver no mundo vale óbvio total vale né eu falo muito isso eu falo muito isso que tem que partir de mim não dá pra cobrar ninguém não dá pra cobrar ninguém enquanto eu não tiver sendo tem que ficar muito quietinha e aceitar porque tem que partir da gente né só tem que ser a gente essa mudança exato estamos cheios de mensagens aqui pelo menos vamos lá o segredo é não criar expectativas porque quando criamos estamos depositando no outro e não em nós a responsabilidade do resultado bem isso se ver e ser visto é difícil nossos pais não nos ensinaram que temos valor e que merecemos fazer hoje diferente do que é depender da nossa educação pode ser que nós não tenhamos sido vistos né e aí a gente tem que honrar esse treino que já veio de casa né e vê-los de volta mesmo que a gente não tenha sido visto cada um deve fazer a sua parte para participar na criação da realidade que a gente deseja exato concordo muito viu professora obrigada beijão valeu essa questão de casa né igual desde desde criança a gente tem que ressignificar isso né pegar isso como e o coach faz muito bem isso né as psicólogas fazem muito bem isso de trabalhar essa ressignificação e tocar pra frente né trabalhar isso daquela melhor forma tá bom ficou lá atrás pegar o que dá pra aproveitar e usar isso de trampolim né pra impulsionar claro claro assim a nossa biografia tá aí pra ser estudada ninguém tá fadado ou nada e não acredito que posicionar-se de forma a acreditar que o que nos aconteceu no passado nos aprisionou a alguma coisa não vai ajudar então sempre que a gente procura honrar nossa história com humildade com gratidão né a ter hoje nas mãos a possibilidade de deixa eu resumir rápido assim minha mãe e meu pai tem duas casas e uma das casas tava alugada durante muito tempo e a inquilina saiu e minha mãe disse vamos lá ver a casa de repente tu queres morar lá a última vez que eu morei nessa casa eu tinha nove anos e quando eu entrei lá eu me emocionei porque eu pensei nas perguntas que essa Vanessa de nove anos tinha pra fazer pra mim porque muitas coisas aconteceram de lá pra cá então a história que eu tenho pra contar pro meu passado eu vou contar do jeito que eu quiser e a forma como eu vou encontrar cada Vanessa distribuída na linha do tempo demanda que hoje eu tenha coragem de ressignificar de autorizar a entrada das frustrações no caminho pra que haja aprendizado e pra que eu possa ser inteira pra que eu possa ser íntegra então olhar a linha do tempo precisa de conversa de diálogo íntimo primeiro e depois de um diálogo com os pais com a família se ainda estiverem vivos pra reatar pra compreender não é preciso convivência com aquilo que a gente não concorda mas o aprendizado é importante até pra passar obrigada Thaís e a gente já vai pra contagem regressiva passou muito rápido meu Deus passou muito rápido mas é a gente dá essa oportunidade pra gente trabalhar isso e ficar bem resolvido com o passado acho que isso é muito importante e falta em muita gente como você falou do seu irmão tanta gente que sofre isso em diversas dimensões acho que é muito importante se resolver lá atrás pra seguir melhor mais leve também sem dúvida nega muito obrigada por ter conhecido um pouco melhor tá obrigada pela sua audiência e aqueles que entraram que eu conheço também o seu site qual que é o seu site mesmo pra gente estar falando aqui pro pessoal vanessatobias.com.br todo mundo lá porque é um site maravilhoso é um site lindo tão lindo quanto você que é uma pessoa maravilhosa assim um prazer incrível te conhecer e conversar mais com você então todo mundo vai lá e conheça os cursos da Vanessa porque foi maravilhoso e tem lá no site vários cursos dela que com certeza vale muito a pena então Vanessa um beijo muito obrigada beijo nega e em breve muito obrigada boa semana obrigada obrigada gente beijão valeu obrigada beijo Silvana beijo até mais beijo